Aqui tem o Billy, que é esse cachorrinho preto, cachorro traumatizado com pessoas, o Luiz já fez um trabalho aqui, a Nina está ajudando ele a sair de um estado defensivo, de medo com pessoas, então ter a Nina aqui próximo ajuda muito ele em imitar o comportamento dela, então ter ela como uma referência E é importante, é o primeiro contato que eu estou tendo com o Billy, é importante que cães assim tenham pontos de fuga, então se ele quiser ir para lá ele pode ir, não adianta forçar, colocar uma guia e forçar o cachorro próximo de você, só que eu estou usando a Nina para estimular o que? A ele estar aqui próximo, e aqui eu vou dando salsicha, se eu estou conversando com vocês eu não faria isso aí tudo quieto Tudo quieto, deixa ele me cheirar, está vendo um pouquinho? Veja a expressão dele, como que ele emite sinais de estresse, de apaziguamento, de evitação, de esquiva, o lip-leaking Então nós temos que ir bem, olha lá, toda hora ele está emitindo esses sinais, o rabo, devagarzinho, então usar um outro cão como referência para facilitar a aproximação de um cão que tem medo com pessoas, tem trauma De uma forma bem gradual, bem tranquila, deixa ele lamber minha mão, ele vai acostumando com a minha voz, você percebe que ele vem e depois sai? O que mantém ele mais aqui? A Nina A Nina que mantém ele mais aqui, olha, se ele estivesse sozinho, ele ia ficar mais distante Jogo lá E posso ir carregando o clicker, olha, ele quer vir, mas ele não vai Isso, Billy Ali, moleque Estou fazendo isso porque eu sei que não tem problema de possuir dados de eles Muito bem Billy Então cães com medo, é mais difícil de trabalhar, porque ele não se liga facilmente, ele perdeu confiança na figura humana Você tem que ir bem ao tempo, sempre ao tempo do cachorro, respeitando o tempo do cachorro, né Billy? Não adianta pôr aí uma guia, seja peitoral, colar, o que você quiser pôr e ficar forçando Você tem que ganhar a confiança dele Carregar o clicker e começar a alimentar ele pela sua mão, é um dos pontos importantes Só demorei um pouco pra dar, eu quero que ele confie Pra ficar próximo aqui, olha Aí, que lindo Muito bom, cara Aproxima um pouquinho aqui, olha como já gerou um pouco de estresse Muito bom, Billy Isso, cara Nessa hora, pessoal, não adianta Porque eu sentei Pra diminuir A pressão corporal, eu sou grande Se eu tô em pé Qualquer movimento bruxo que eu faço Vai gerar conflito no Billy Vai gerar estresse no Billy Então eu sento E, de preferência, não fico olhando pra ele Tá? E como eu falei, sozinho aqui Eu ia estar só apontando algumas coisas Que eu tô falando aqui Mas tem cão que mesmo você falando Só o fato dele ouvir a sua voz Ele já começa a ter conflito Começa a ter estresse Então você fica quietinho Vai aproximando Usar o cachorro como referência é bom Então são trabalhos, pessoal A médio e longo prazo Depois, a grande questão É fazer o Billy generalizar A confiança Pra outras pessoas Porque eu vou conseguir comigo Num espaço médio Né? Mas e depois com as outras pessoas? Então aí tem um outro processo a ser feito Então cães com medo Cães com trauma É bem delicado o trabalho Beleza? Não pode forçar O cachorro tem que ter pouco de fuga mesmo É o tempo dele É com calma Que a gente vai conseguindo Trazer o cachorro pra gente Por isso que é um trabalho A médio e longo prazo Que eu falo Beleza? Né, Billy? É isso aí Ele estando perto de mim Já tá ótimo Mesmo que seja pela mina Tá ótimo Não vou pôr a mão Não vou pôr a mão nele Deixa ele entrar em contato comigo Aí, ó É isso que eu quero Dá pra fazer enriquecimento com ele Vê que legal Ele é um cachorro que tá procurando odores aqui Porque caiu salsicha Então dá pra fazer enriquecimento Dá pra emparear várias coisas Mas visivelmente a gente vê que é um cão Com bastante medo Traumatizado Com bastante sinais de estresse E sessões curtas Tá? Na hora de sair Eu pediria pra alguém chamar ele lá E eu levanto Pra não ter essa coisa de levantar E ele ficar com medo Tá? É bem delicado, pessoal Beleza? É isso aí É isso aí